Senão tiravam, senão tiravam mesmo. Quando começa a extrapolar, então, o que vai pra fora, vem pra ameaças à família, que eu vou te pegar lá fora, vou acabar com sua vida lá fora. Então, teve uma ameaça dessa recentemente que falaram da mãe da Débora, né? Falaram da mãe da Débora, nossa, eu não sabia nem que existiam essas palavrões que falaram da mãe da Débora. Falaram lá agora, não, mas falaram de mim, falaram da minha filha, a minha sogra queria tirar a minha filha do colégio por uns tempos, até eu dei um vovuc aí, porque começaram a fazer tiro-alvo com a cara da Débora, com a cara dos participantes aqui fora. Mentira! As familiares de um participante começaram a fazer tiro-alvo. É, entendeu? Vou fazer tiro-alvo. E aí, quando a gente, os administradores tentaram defender a participante que estava lá dentro. E aí, passaram uns cinco dias, a participante não fala assim, poxa, meu sonho era estar lá fora, agora pra fazer tiro-alvo com a cara da Débora. Caramba! Ou seja, a família conhecia muito bem. Só erraram o tempo, sabe? Acho que eles esperavam falar pra depois fazer... Eles se adiantaram. É premeditado. É premeditado. Só erraram o tempo. Teve alguma coisa que vocês combinaram assim, antes dela entrar? Tipo, olha... A gente... Se eu der aquela coçadinha aqui na sobrancelha... Combinaram o aniversário que foi antes dele. Foi, é. Eu combino o aniversário, você não foi e acabou. Então, na verdade, a gente conversou bastante sobre... Porque como a gente já tem experiência de reality, isso te dá uma leve vantagem em termos de saber como que talvez o público esteja vendo as coisas aqui fora. E a Débora tem muito essa visão de conversar muito com o público aqui fora. Isso deu um diferencial pra ela. Então, no início, ela tava sozinha. Não tinha ninguém. Nem de um lado, nem do outro. Tava no meio ali. E ela falava muito sozinha. E o pessoal fala assim, minha doida. Ela fala sozinha. E eu tinha que explicar. Gente, ela não tá falando sozinha. Primeiro, ela tá conversando comigo. Porque eu tinha falado com isso. Quando você tiver alguma dúvida, ou quiser passar alguma coisa aqui pra fora, conversa sozinha, cara. Eu vou estar escutando, entendeu? É, o microfone tá aberto. Você, o público, vai estar te escutando também. Então, às vezes, você não consegue falar com alguém porque você não tem um parceiro lá dentro pra desabafar. Desabafa com o público. E a Débora sabe fazer isso muito bem. Ela aprovou isso. E o público tá enxergando isso nela, graças a Deus. Então, hoje a Débora é sim uma das protagonistas. E uma forte candidata na final, sim. Com certeza.